Eu sou graduada em Filosofia pela Universidade de São Paulo e especialista em Teoria Psicanalítica pela Sorbonne. Durante toda a minha formação, durante todas as minhas especializações, eu dei aula. Então, a didática sempre foi uma questão muito importante para mim. Também essa minha formação e todos os outros cursos que eu fiz depois me deram uma noção do que é importante e o que é desimportante quando nós temos foco na clínica, que é o caso da Escola de Psicanálise de São Paulo. A gente pode estudar psicanálise com viés puramente acadêmico. A psicanálise oferece para a gente uma possibilidade de leitura crítica da realidade, principalmente da modernidade para cá, que é muito específica e muito feliz. Acaba contribuindo com diversas disciplinas. Mas, quando nós começamos um curso básico de formação em psicanálise, pensando que estamos falando com alguém que não tem conhecimento anterior, essas questões de crítica sociológica ou de antropologia são, ao meu ver, secundárias, não são desimportantes, elas são secundárias. Porque o foco de quem está sendo introduzido no pensamento psicanalítico é entender quais são as bases, quais são as referências, aquilo que pauta tanto a teoria psicanalítica quanto a sua prática. Quando a gente pensou, então, na grade curricular do curso de formação em psicanálise, a ideia era sair do zero ao um. O zero é o desconhecimento e o um é prática clínica. Todo curso de formação em psicanálise, pelo menos para mim, e o nosso é com certeza, uma introdução. Porque três anos não conseguem dar conta do conhecimento psicanalítico. Eu não sei se 30 anos serão capazes de dar conta do conhecimento psicanalítico. Ainda não cheguei lá em 30 anos de estudo, mas quando eu chegar, volto aqui e conto para vocês sem pudor. A nossa ideia com a nossa grade é oferecer bases estruturais para quem quer estudar com auxílio. Existem diversas maneiras de se estudar psicanálise. Você pode estudar de forma autodidata, você pode estudar em cartéis cuja formação é circular, então você chega e simplesmente vai sendo introduzido no raciocínio, você vai sendo introduzido na apresentação de conceito, ou, por exemplo, você simplesmente contratar um psicanalista, supervisor, que vá acompanhando os seus estudos teóricos junto com já a sua prática clínica. Então, temos algumas maneiras de estudar psicanálise. A opção por estudar numa escola é justamente poder contar com uma metodologia de ensino. você tem alguém, que no caso fui eu, que se preocupou em fazer um caminho de construção de conhecimento. No meu caso, eu escolhi do mais simples para o mais complexo. O mais simples é justamente o momento histórico que está produzindo a psicanálise, e de novo, simples não quer dizer desimportante, e o mais complexo é a teoria psicanalítica aplicada à clínica. Para isso, nós contamos com tempo, bons professores e uma metodologia didática de apresentação de conhecimento. Nosso curso de formação em psicanálise, ele tem a intenção de que você use o conhecimento psicanalítico. Nós chamamos isso de adentrar a clínica. Se você vai fazer isso atendendo pessoas, se você vai fazer isso usando conhecimento no seu campo de trabalho, se você vai cuidar de pessoas de alguma forma, a gente quer que você tenha base para fazer isso a partir do viés psicanalítico. E todo o nosso direcionamento é para que você seja capaz de executar, de realizar isso com alguma segurança. Nunca vai ser com segurança completa, porque para nós, em psicanálise, ser muito seguro é ser alienado, é ser sem noção. Uma pessoa que pensa que sabe exatamente o que está fazendo, deve estar se enganando. Então, para a gente, um pouquinho de dúvida, um pouquinho de inquietude, uma insegurança, mantém os sentidos atentos e faz com que a gente fique presente naquilo que nós estamos fazendo, que é a realização do trabalho. Então, fazer psicanálise, para nós, tem a ver muito com conseguir entender processo, entender metodologia. Existe algo de artístico na prática da psicanálise. Mas, se vocês pensarem comigo, todas as vezes que a gente vai praticar uma arte, primeiro a gente tem que dominar algumas técnicas. Se você gosta de fazer poesia, você tem que dominar a língua que você vai usar e as técnicas de construção poética. Chega um momento que você faz isso com tanta excelência, com tanta violência, com tanta maestria, que parece que você nunca teve que estudar para fazer isso. É uma arte, é um dom, é algo que brotou de você. Nós, aqui na Escola de Psicanálise de São Paulo, nos responsabilizamos pela técnica, pela metodologia que vai dar base para, em algum momento, se isso for o seu desejo, você realizar essa arte que é a prática clínica da psicanálise.